E agora é espaço para a bronca da comunidade. Eu sempre digo que a função, o papel, a identidade do Balanço Geral é dar voz e vez à população menos favorecida. E agora é hora da bronca da comunidade, que vem mais uma vez do interior do estado e mais precisamente do município de Poço Redondo, no Alto Sertão Sergipano. Por lá, os moradores do bairro Lídia, perto do ginásio de esportes, reclamam que a água não chega às torneiras há cerca de dois meses. E quando a gente fala sobre água, a gente precisa entender que é algo básico para a população. Não é somente mais uma água na torneira que faltou, não é somente mais uma comunidade que está sem água. Não é mais uma notícia. É preciso entender que é uma situação dramática, principalmente porque aí se reflete vai acabar eclodindo um problema de saúde pública, porque se a população não tem água, ela não tem condições de tomar banho, ela não tem condições de fazer a higiene da sua casa, ela não tem condições de dar banho nas crianças e aí está o caos completo. E por isso a população procura o Balanço Geral Manhã, porque muitas vezes, ó, clama, adeso e nada é resolvido. Veja só a situação sem água nas torneiras há cerca de dois meses. Põe aí na tela essa bronca. Aqui na cidade de Poço Redondo é assim, ó, as caixas já é perto da porta e o porta é encostado para chegar algum caminhão-pipa e encher a caixa. Para poder se estar tirando de balde e levar para a pia, para o banheiro, para poder se tomar banho de balde, lavar os pratos na passeadinha. Aí a caixa está quase seca, certo? Esperando alguém trazer água. E aqui não chega água de jeito nenhum. Não tem água para a gente fazer nada. E nós estamos aqui sem ter o que fazer, mas se eu digo, nós não temos o que fazer, porque não temos água para lavar um prato, nem para cozinhar, nem para nada. Aqui embaixo de dois meses sem água, a gente está horrorizada. Porque a gente não tem mais o que fazer, não sabe mais nem o que fazer para resolver isso. Só pagando conta e sem água. Aqui a gente liga, não, tem água. E para lá, para eles, aqui tem água. E para a gente, não chega. E aí, quando não chega, a população clama ao balanço geral, clama ao jornalismo da TV Atalá. E nós vamos repassar esse clamor, essa agonia da população para os órgãos responsáveis. Procuramos a Désia e nota. A assessoria de comunicação informou que vai enviar uma equipe ao local para resolver esse problema. Disse ainda que a empresa vai encaminhar um caminhão pipa para a comunidade. Ô Glória, Cochinha, dois meses depois, o importante é que chegue, né, Cochinha? Vamos aplaudir, então, a Désia, que após a cobrança, vai levar água para a comunidade, vai enviar o carro pipa. E lembrando o quê? O carro pipa é uma situação paliativa. A água tem que chegar nas torneiras das pessoas. Há diversas comunidades aqui que há mais de um ano clamam por água formalizada com hidrômetros, com tudo que se tem direito. Não é porque a comunidade mora no povoado, não é porque a comunidade é uma comunidade sofrida, menos instruída, que tem que haver descaso, não. Nós vamos abraçar essas comunidades e nós vamos cobrar, ouvindo os órgãos, mas exercendo o nosso papel de cobrança e cobrança real e fidedigna.